Música Os avanços que logramos nos últimos anos foram obtidos em um ambiente de consolidação e de aprofundamento da nossa democracia graças a plena vigência da legalidade e ao vigor das instituições democráticas o funcionamento do Estado tem sido escrutinado de forma firme e imparcial pelos poderes e organismos públicos encarregados de fiscalizar investigar e punir desvios e crimes o governo e a sociedade brasileiros não toleram e não tolerarão a corrupção a democracia brasileira se fortalece quando a autoridade assume o limite da lei como o seu próprio limite nós os brasileiros queremos um país em que a lei seja o limite muitos de nós lutamos por isso justamente quando as leis e os direitos foram vilipendiados durante a ditadura queremos um país em que os governantes se comportem rigorosamente segundo suas atribuições sem ceder a excessos em que os juízes julguem com liberdade e imparcialidade sem pressões de qualquer natureza e desligados de paixões político-partidárias jamais transigindo com a presunção da inocência de quaisquer cidadãos queremos um país em que o confronto de ideias se dê em um ambiente de civilidade e respeito queremos um país em que a liberdade de imprensa seja um dos fundamentos do direito de opinião e a manifestação de posições diversas direito de cada um dos brasileiros